Oi pessoal, estamos aqui para mais uma sacada quântica, uma reflexão importante para que você leve esses conteúdos e comece a praticar no seu dia a dia para que você possa trazer um novo brilho, aquilo que você já faz. Só mudando, incrementando aí novos conhecimentos para que você possa ampliar a sua percepção, tá? Então vamos lá, a sacada quântica de hoje é o seguinte, os seus pensamentos e sentimentos dominantes estruturam as suas crenças. São elas que modelam a sua biologia e modelam o seu mundo. Você é um artesão de si mesmo, de si mesma. Decida modelar agora um novo eu. Olha gente, é fantástico a gente saber que nós não somos prisioneiros da estrutura de crenças que nós estamos vivenciando hoje. A estrutura de crenças que você está vivenciando hoje é exatamente o retrato das experiências passadas, tá? Então isso levou a que você pensasse e sentisse sempre de uma nova maneira, de forma que você, a partir daí de um determinado sentimento, a gente passa a estruturar um certo humor, depois você vai estruturando um determinado temperamento, você repete essa forma de pensar e sentir. E isso, se esse temperamento se propaga na sua vida cada vez mais e mais, você vai tendo o que a gente chama de personalidade, que é aquela coisa que está ali estruturada, ou seja, você já tem mais ou menos uma estrutura de condicionamento de forma a responder mais ou menos de uma mesma forma aos desafios, às circunstâncias que a vida lhe proporciona. O que acontece é que muitas vezes essa personalidade que estrutura o seu eu, o seu ego, ele está viciado, ou seja, ele está levando você a viver uma vida sem sentido, ele está fazendo você a viver uma vida cercada de vícios, dominado, dominada por situações que não lhe interessam, que não lhe fazem crescer, que não lhe ajudam a prosperar, que não lhe ajudam a ter uma vida com abundância em todos os níveis, entendeu? Então, ou seja, quando as coisas não estão florescendo na nossa vida, alguma coisa, ou seja, nós estamos dando comandos que não são os melhores para nós mesmos. E é fantástico saber que a partir dos conhecimentos da epigenética nós podemos estruturar novas crenças, podemos dar novos comandos para o nosso cérebro a partir do lobo frontal, mudar a química do nosso corpo e mudar também a forma como os nossos genes se expressam. Você pode expressar uma nova genética. E aí quando você expressa uma nova genética, você vai estar expressando também. A partir daí você vai estar expressando um novo estado de ser. Ou seja, você vai estar estruturando uma nova personalidade. O novo eu pode brotar a partir do velho eu que você vem nutrindo até aqui. Então isso é fantástico. Você está satisfeito? Você está satisfeita com tudo que você está vivendo na sua vida? Então se você não está satisfeito ou satisfeita, por que você está aí nesse mesmo lugar? Entendeu? Então assim, nós temos conhecimentos claros dizendo que você pode tomar a decisão agora de fazer algo diferente, de dar um salto, um salto quântico, um salto qualitativo na sua vida. Só depende de você. De mais ninguém. Pare de terceirizar a sua vida e jogar responsabilidade para quem quer que seja, porque isso é coisa do passado. Você tem que assumir a responsabilidade, é 100% sua. No momento que você assumir 100% a responsabilidade daquilo que se manifesta na sua vida, você pode ter certeza que você vai entrar no jogo da vida e vai entrar no jogo da vida para ganhar. Tá bom? Então fica aí essa reflexão. Decida agora modelar um novo eu, uma nova pessoa, uma nova personalidade. para que o mundo responda a você dentro desse novo estado vibracional. Tá bom? Então põe isso em prática e deixe um comentário sobre o que você acha, que é muito importante os seus comentários. Curta isso aí, compartilha com mais pessoas. Curte lá, dá uma passada lá no nosso site, o portal saúdequanto.quantum.com.br para que você possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Pode também nos acompanhar no Quantumcast, que hoje é o podcast mais ouvido do Brasil nessa área de saúde e transformação. É um prazer ter você conosco também nas outras mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Ok? Então, um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja. e se inscreva no canal.